Olá pessoal, está começando mais um C3TV, o programa desenvolvido pelos alunos de comunicação da Unifacamp. E hoje vamos falar sobre a alimentação saudável, o que é, como ter e qual a importância dela. Mas calma que não é só isso, o programa de hoje também vai falar sobre economia, veganismo, curiosidades do curso de história e uma entrevista imperdível com um aluno refugiado do Haiti. Fique ligado e não saia daí! Vamos agora entrar em um assunto bom para você que quer dar uma repensada na sua alimentação. Veremos algumas dicas de profissionais e opinião das pessoas sobre reeducação alimentar. Alimentação, algo muito sério e que muitas pessoas não tomam cuidado na hora de escolher o que comer, principalmente com a correria do dia a dia. E o segredo para uma longevidade está nos hábitos e na alimentação. E se eu te disser que não é nada disso? Reeducação alimentar ultimamente tem sido visto como uma dieta. Com a demonização de alimentos, a obrigação de trocar tudo pela versão integral, light ou zero gordura. Paciência é a palavra-chave. Quando o assunto é emagrecimento, é normal o desespero por resultados rápidos. Mas é preciso paciência para mudar hábitos, porque eles são construídos por meio da repetição. Reeducação alimentar é você buscar hábitos no seu dia a dia, onde você consiga se alimentar de forma saudável. Você tem que buscar pessoas que trazem, que agregam a você. Você tem que conviver pessoas que fazem alimentações saudáveis. Buscar uma alimentação colorida é uma forma de ser saudável. Ter um hábito saudável em casa pode influenciar toda a sua família, assim como o seu filho. Mais pra frente, ter uma vida saudável sem sofrer tanto, sem ter muitas vontades, sem querer um doce loucamente, sem querer tomar refrigerante. E assim você consegue trazer mais saúde para a sua família, para os seus filhos e para quem está ao redor de você. Então, se você cresceu acostumado a tomar refrigerante todos os dias na hora do almoço, vai achar muito drástico do dia para a noite ter que substituir por água. Este é apenas um exemplo. Até o refrigerante pode entrar no dia a dia, se a pessoa tiver uma boa relação com a comida e saber tomar com moderação. O importante é diminuir o seu consumo. Lembre-se que para saber o que é reeducação alimentar, você não precisa fazer uma lista do que pode e o que não pode. É justamente o contrário. É aprender a comer tudo de forma mais moderada, em paz, com consciência e com prazer. Incluindo cada vez mais alimentos in natura na rotina e diminuindo cada vez mais os ultraprocessados. Quando você pensa em um alimento, você pensa em uma conservação dele. O alimento tem uma vida natural, que a natureza propõe para você. Se você quer uma longevidade para você ter um ganho, um custo, porque tudo isso gera um custo. Plantar, colher, tudo isso é comercializado. Então, para você transportar, para você poder ter uma fruta mais saborosa, você busca, de alguma forma, uma alteração genética, o que o alimento não é. E isso são químicas. Químicas dentro do nosso corpo vão causar algum tipo de problema em algum momento. Normalmente, os alimentos frescos e orgânicos não têm esses conservantes, não têm tanta química. Não tendo tanta química, você não compromete alguns órgãos viscerais que fazem parte do corpo humano. Bom, a reeducação alimentar, na verdade, é quando a pessoa sabe, conhece basicamente o que ela come, desde a parte dos nutrientes até a parte de proteína e carboidratos. E ela sabe calcular isso e controlar de acordo com as alimentações delas durante o dia, junto com as atividades físicas dela. A reeducação alimentar é mais voltada para quando a pessoa não tem o hábito de comer legumes, não tem o hábito de comer verduras e tem algum problema de saúde relacionado a isso. O nutricionista tem que analisar o que a pessoa gosta, se ela tem um paladar doce, se ela tem um paladar salgado, se ela gosta mais do doce, mais do salgado. A rotina da pessoa, a dificuldade que ela tem de se alimentar em alguns horários. Então, em alguns momentos, você tem que fornecer um alimento fácil de ser consumido se ela não tem a disponibilidade de tempo de consumir um certo alimento, naquele período de trabalho, por exemplo. Vamos a algumas dicas úteis que podem dar suporte à nova relação com a comida, em busca de um peso saudável e sem sofrimento. Coma mais comida caseira. Se você conseguir aos poucos a rotina de cozinhar, será ótimo. Essa é uma das melhores formas de reeducar a alimentação. Porque, cozinhando em casa, você pode fazer preparações mais frescas e leves. Diminua o consumo de açúcar. E então, que tal desmamar do doce, diminuindo gradativamente o consumo de açúcar? Uma das maneiras de se fazer isso, como disse acima, é diminuindo o consumo dos ultraprocessados, que trazem muito açúcar escondido. Se toma refrigerante ou suco todos os dias, tente tomar de maneira mais ocasional, aos eventos sociais ou finais de semana. Coma de forma consciente. Procure comer prestando atenção ao corpo. Essa é uma das premissas básicas para uma reeducação alimentar. Respeite o tamanho da sua fome. Minha alimentação é adequada. Adequada, adequada sim, né? Tipo, eu como umas besteiras, mas eu tento no máximo me educar. Sabe? Tipo, de vez em quando, na sexta-feira, a gente vai comer alguma coisa diferente, a gente vai fazer isso ou aquilo. Mas no dia de semana, eu tento manter no nível, digamos assim. Então, agora que você entendeu o que é reeducação alimentar, eu te convido a abandonar os antigos hábitos. Bom, mudando de assunto, você sabe como investir seu dinheiro e o que fazer com ele quando o imposto de renda chega? O pessoal do Jornaleira foi mais a fundo nesse assunto. Confira agora a matéria a seguir. Olá, pessoal. Eu sou a Isabela Mendes. E no programa de hoje, vamos falar sobre economia. Então, solta a vinheta. Uma coisa que a maioria das pessoas gostam é dinheiro. E se você está com dúvidas de como investir sua grana, Guilherme Jesus separou 5 dicas para você. Confere aí. E aí, galera? Eu sou o Guilherme Jesus. E no Dicas do Jornaleiro de hoje, eu vou te ensinar como ter 1 milhão e 42 mil de patrimônio acumulado aos 22 anos. Só que não, peraí. Falando sério, pessoal, deve ter muita gente que nunca parou para pensar em como guardar dinheiro ou mesmo fazer ele render. Então, no Dicas dessa edição, nós trazemos 5 opções para você investir o seu dinheiro de forma inteligente e aumentar a sua renda. Se liga aí. Dica número 1. Começando pela mais tradicional, a caderneta de poupança é uma opção segura e prática que vai render todo mês. Podendo ser feita mesmo com valores baixos, a caderneta traz ao investidor a facilidade de sacar o dinheiro a qualquer momento. Guardar na poupança pode não ser tão rentável quanto outros investimentos, ainda mais a curto prazo. Mas torna-se muito conveniente pela ausência de taxas e tributos incidentes sobre seus ganhos. Então, vale a pena para complementar o seu rendimento. Dica número 2. O Tesouro Direto. É tão seguro quanto a poupança, mas possui uma rentabilidade muito superior. Na verdade, o Tesouro Direto funciona como uma plataforma que abriga títulos públicos. Eles são o Tesouro Selic, Tesouro IPCA e Tesouro Prefixado. Todos são emitidos pelo governo. Por isso, são tão seguros. No entanto, para não correr o risco de precisar do dinheiro e não poder resgatar sem perdas, o melhor tipo para você é o Tesouro Selic. Ele rende aproximadamente 100% do certificado de depósitos interbancários e pode ser resgatado a qualquer momento sem perdas. Dica número 3. Certificados de Depósitos Bancários, ou CDBs. Os certificados são utilizados pelos bancos para captar recursos. Quem investe faz uma espécie de empréstimo ao banco e ao final do período combinado recebe os juros por isso. O dinheiro pode ser resgatado antes do período se o contrato assim permitir. O mercado oferece diversas opções de CDBs. Sua rentabilidade varia de acordo com o volume de dinheiro aplicado e a modalidade contratada, podendo ser pré-fixada, que é quando você sabe as taxas de remuneração do seu investimento no momento da aplicação, ou pós-fixadas, quando a remuneração depende do indexador contratado. Dica número 4. Fundos de Investimentos. É um tipo de aplicação financeira em que várias pessoas se reúnem para ter acesso às aplicações com custos menores e tem atraído cada vez mais quem quer uma alternativa para a poupança. O objetivo é receber algum ganho financeiro, mas neste caso não há nenhuma garantia de que isso aconteça. Fundo de Investimento é organizado como uma empresa e administrado por uma instituição financeira. Existem diferentes tipos que variam de acordo com o prazo ou o risco da aplicação. Dica número 5. O mais importante, antes de aplicar o seu dinheiro em qualquer investimento, é entender o perfil de investidor que você pretende seguir. Vai optar por aplicação de renda fixa, que é mais estável e conservadora, ou variável, que é mais arriscada e agressiva para obter os lucros. Seja fiel ao seu objetivo para ter resultados efetivos no mercado. E para todas as situações, não há garantia de grandes lucros a curto prazo. Portanto, sempre tenha uma reserva de emergência e fique preparado para todo tipo de situação. Então tá aí, pessoal. Essas foram nossas dicas para você que quer dar uma incrementada nas finanças e fazer a conta bancária render um pouco mais. Eu sou o Guilherme Jesus e essas foram as dicas do Jornaleiro. Nossa, Gui, muito obrigada pelas dicas. Já vou anotar no meu caderno porque tô precisando de grana. Economia não precisa ser uma coisa chata. Gabriel Elias separou uma lista com 5 filmes para você aprender e se divertir. Olá, pessoal. Eu sou o Gabriel Elias e trago 5 dicas sobre filmes em economia. Então sente aí e fique ligado. Em primeiro lugar, temos O Capital. Em um mundo em que o capital rege as leis, a sociedade é separada entre os que trabalham para que as leis sejam mantidas e os que apenas obedecem essas leis. É um filme que conta a história de um cidadão que ascendeu na vida. Antes, um obediente trabalhador. Hoje, um verdadeiro mestre do capital. Um filme muito interessante que mostra alguns aspectos da economia. E em segundo lugar, vem O Concursante. As dificuldades de um antigo professor de economia que se transforma em milionário do dia para a noite ao ganhar uma fortuna em um concurso de televisão. Não parece uma situação nada ruim. Até que Marte perde o controle dos gastos e precisa de uma consultoria financeira. No terceiro lugar, temos o filme A Grande Aposta. Os Estados Unidos vivem uma crise imobiliária com uma economia cada vez mais instável. No meio dessa situação, Michael, dono de uma empresa, começa a investir o dinheiro em apostas na quebra do sistema imobiliário americano. E em quarto lugar, vem o homem que mudou o jogo. Billy gerencia um time de beisbol. E com a ajuda de Peter, desenvolve um programa de números para levar o time ao sucesso. A dupla começa investindo em jogadores medianos. treinando-os para os jogos, sempre com base em números. Um dos principais desafios é a falta de investimentos e a pouca quantia disponível em caixa. É uma lição, pois economizando tudo se conserta. Em último lugar, temos Poder e Cobiça. O personagem Fox tem um grande ídolo. Porém, ele percebe que muitas companhias querem apenas ter lucro. Mesmo que isso traga perdas aos investidores. Como o filme mostra, é preciso ter cuidado no mundo dos negócios. E não se deixar levar por atitudes e momentos que serão prejudiciais no futuro. E é isso aí, pessoal. Não deixe de assistir aos filmes citados, pois são muito importantes nos dias atuais. Eu fico por aqui e até mais. Tchau! Precisa declarar o imposto de renda, mas não sabe por onde começar? A nossa repórter, Nayara Cristina, vai te ajudar com isso. É com você, Nayara. Você sabe o que é a declaração do imposto de renda e quem é obrigado a declarar? Mais ou menos. O que eu sei são os gastos que você tem anual, com um valor de, acho que, acima de 50, 64 mil? Não. Você sabe o que é a declaração do imposto de renda e quem é obrigado a declarar? Não. Você já começou a separar os documentos para a declaração? Ainda não. O imposto de renda é uma obrigação da maior parte dos brasileiros e acaba tirando o sono de muita gente. Basicamente, é um tributo cobrado pela Receita Federal e tem como objetivo a arrecadação de impostos para a saúde, educação, entre outros. A Receita espera receber este ano mais de 30 milhões de declarações. Durante os dias 13 e 27 de abril, a Unifacamp vai oferecer a declaração do imposto de renda totalmente gratuita à comunidade de Campo Limpo Paulista e região. O professor Marcos Santana é um dos responsáveis por essa ação da faculdade e explica quem pode participar. Pode participar toda a sociedade. Neste ano, nós temos seis hipóteses de obrigatoriedade. Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, quem teve rendimentos isentos em 2018 acima de R$ 40.000, quem teve ganho na venda de imóveis, quem negociou em Bolsa de Valores, quem teve receita acima de R$ 142.000 em atividade rural e quem teve, em 31 de abril de 2018, posse de bens acima de R$ 300.000. A instituição não vai atender todos esses casos. Então, nós atenderemos, não atenderemos, na verdade, pessoas que tiveram ganho na venda de imóveis, negociação com a ação ou atividade rural. E, além disso, não atenderemos também sócios ou titular de empresas ou até de microempreendedores individuais. Porque são declarações que dependem de uma complexidade maior e outras documentações também. A documentação necessária para fazer a declaração deste ano são os informes de rendimento dos bancos e da empresa que a pessoa trabalhou, os dados dos dependentes, nome, CPF, data de nascimento, lembrando que, para este ano, o CPF é um item obrigatório para todos os dependentes, independentemente da idade, os dados dos seus bens, no caso de veículos, os dados do veículo, o valor pago por este veículo, a negociação do financiamento, talvez, e, no caso de imóveis, a mesma coisa, os dados do imóvel, o valor pago por estes imóveis. Caso a pessoa tenha declarado em 2018, referente ao ano de 2017, o Imposto de Renda, traga também a declaração do ano anterior, porque isso já facilita muita coisa, todos os dados já estão lá, então o tempo de atendimento reduz e a qualidade da informação também fica muito melhor. O atendimento será feito das 13h às 17h, no Laboratório 3, Prédio 5, aqui na Unifacamp. E atenção, o prazo deste ano está mais curto e vai até 30 de abril. Eu sou Nayara Cristina, para o O Jornaleiro. Esse foi mais um quadro do Jornaleiro. Se você quiser acompanhar mais a gente, nos siga nas redes sociais e entre no nosso site, www.ojornaleiro.net. Eu fico por aqui. Tchau! Deixar de comer carne é uma das práticas do estilo de vida chamado veganismo. Confira a matéria feita pelo nosso repórter, Gustavo Ramos. Você sabe o que é ser vegano? Pessoas veganas são aquelas que buscam acabar com qualquer tipo de exploração contra animais. É uma filosofia de vida que busca excluir todos os tipos de crueldade, seja para alimentação, vestuário ou qualquer outra finalidade. Está cada vez mais comum encontrarmos pessoas adeptas ao estilo de vida vegano. Hoje em dia, estima-se que cerca de 5 milhões de brasileiros sejam veganos. A cada ano, mais e mais pessoas estão se tornando adeptas a esse estilo de vida. E muitos restaurantes, lanchonetes e bares começaram a implantar em seus cardápios algumas opções para esse público. Um exemplo disso é o Bar do Raulis, aqui em Jundiaí. O estabelecimento conta com diversos espaços, incluindo uma lanchonete no mesmo andar que o bar. Passando a ter agora um único cardápio exclusivamente com opções veganas. Estou aqui com o Otávio Gaio, conhecido como Japa e dono do Bar do Raulis. Japa, por que escolher uma cozinha além do bar aqui no prateio nesse estabelecimento? Ah, eu acho que a cozinha é da hora para segurar a galera aqui também, né? Quem vem, está com fome, quer comer, vem, sai direto do trampo, vem. E aí, quer comer e ficar no rolê, né? Porque dá uma sustância, vem, curte e come também, se alimenta, é importante. E por que a cozinha vegana? Ah, na verdade, no começo a gente até teve umas cozinhas carnívoras aí, aí não rolou muito. Aí veio a Dri e o Vandré, que a gente já conhecia do... Eles faziam e fazem rolês aqui ainda com a gente. E aí, eles já tinham esse trampo com morrones, que é uma cozinha vegana já conhecida em Sampa. Eles já disseram, ah, vamos testar no bar do Raulis. A gente falou, vamos, vamos testar aí. Rolou e está aí, sendo mó legal. Na cozinha, é possível encontrar coxinhas de jaca, quibes de lentilha, entre outras opções deliciosas. São opções selecionadas para agradar tanto o público adepto, quanto aqueles que não são, ou ainda que querem se tornar vegetariano ou vegano. Para isso, iremos conversar com a Adriana Cristina, responsável pela cozinha do Raulis e pela preparação das comidas veganas. Adriana, como que você considera o tabu com a comida vegana? Então, na verdade, a ideia do morrones, ela já vem de alguns anos, né? E é uma alimentação saudável, com nada de origem animal, ou seja, a gente não usa nem queijo, nem leite, nem ovos. E trazendo uma novidade para Jundiaí, que é a coxinha de jaca, que já é famosa em outros lugares, né? E a coxinha de queijo aqui de Jundiaí, ela vai ter agora uma concorrente, que é a coxinha de jaca, ela é totalmente vegana. E como é que as pessoas encaram um bar, uma cozinha vegana, num bar alternativo? Então, algumas pessoas acabam assim, encarando de uma maneira meio chocante, né? Como assim? Vocês cozinham sem hambúrguer, sem carne? Como assim? Não tem queijo? Mas depois que as pessoas provam, elas veem que é bem saboroso. Então, o sabor, ele fala mais alto. E como que foi planejado o cardápio? Como que é feita a escolha dessas opções? Então, a gente pensou num cardápio que tivesse algum saguadinho para ser comido, assim, rápido, né? Caso a pessoa não queira guardar o lanche. E o cardápio do morrones, ele vai ter seis hambúrgueres. Só que a gente vai estar trazendo mês a mês. Então, o mês passado, que foi o nosso mês de inauguração, nós estávamos com o burger de grão de bico. Esse mês, a gente está com o burger de lentilha. E sempre vai estar fixo o burger de shiitake no cardápio. E todos esses burgers são idealizados pela gente e não tem nada de origem animal. Todos eles são nossas invenções. E sempre com essas opções sazonais. Isso, a gente vai estar sempre trocando. Então, assim, todo mês vai ter um burger novo, um sabor novo. Além dos salgados também, que a gente tem, além da coxinha de jaca, o quibe de lentilha e o risoles de palmito, que daqui a pouco está saindo, inclusive. Vocês vão dar uma olhadinha. E também a gente vai estar trazendo outras opções, como o Veg Cone, que é uma abobrinha no pão sírio. Ou um taco, ou alguma comida mexicana. Sempre para estar variando, assim, mês a mês, para a galera, assim, ter várias opções de alimentação. É isso, obrigado. Muito obrigada a vocês. Venham aí qualquer hora comer aqui no Morrones, tá? Convido todo mundo. Beijão. Você, vegano ou não, aproveita e vem experimentar essa culinária. Ah, e já aproveita para pegar aquele drink para acompanhar, hein? Até mais. Que legal saber que existem comércios que trabalham com cardápios veganos. E por falar em veganismo, confira agora 3 dicas sobre restaurantes vegetarianos com o nosso Indique 3. Olá, sou Isabela Mendes. E eu sou Carolina Rodrigues. De acordo com o Ibope, 30 milhões de brasileiros são vegetarianos. E para você que é adepto a essa dieta ou deseja começar... Separamos 3 dicas de restaurantes vegetarianos na região de Jundiaí para você. Roda a vinheta. Para começar, vamos mostrar a diferença entre vegetarianos e veganos. O vegetarianismo é uma dieta que exclui todos os tipos de carne. Alguns consomem derivados, como leite e ovo, e outros não. Já o veganismo é um estilo de vida. Os adeptos buscam excluir todas as formas de crueldade contra os animais. Seja na alimentação ou em outras áreas. Por exemplo, eles não usam couro nem produtos testados em animais. O primeiro local é o V2 Café e Restaurante, que fica na Rua Anchieta, em Jundiaí. O estabelecimento oferece self-service vegano no almoço e comidas congeladas para levar para casa também. Além disso, há um bônus aos sábados. A sobremesa está inclusa. Os principais motivos para uma pessoa retirar a carne da alimentação são a ética. São abatidos mais de 10 mil bovinos por minuto no Brasil para produzir carnes, leite e ovos. Na saúde. De acordo com inúmeros estudos científicos, o consumo da carne está associado ao risco aumentado de doenças como hipertensão e alguns tipos de câncer. O meio ambiente. Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, 17 mil litros de água são usados para produzir 1 kg de carne. Em contrapartida, somente 133 litros são necessários para 1 kg de batata chegar à sua mesa. O segundo estabelecimento é perfeito para você que ama fast food. A Sanduixeria do Bode fica na Rua Graciliano Ramos, 361, no Jardim Liberdade, em Jundiaí. Há opções carnívoras e 11 opções de hambúrgueres vegetarianos. Para você que ficou interessado na ideia de cortar a carne do cardápio, existe a iniciativa Segunda Sem Carne, que incentiva a substituição da proteína animal pela proteína vegetal, no dia quase mundial de começar novos projetos, a segunda-feira. A campanha está presente em 40 países, inclusive no Brasil. Nas escolas estaduais de São Paulo, as merendas nesse dia são adeptas ao movimento. Como terceira indicação, escolhemos o restaurante Vegetariano Vida Natural, localizado na Rua Senador Fonseca, em Jundiaí. O lugar só trabalha com almoço, mas há uma variedade incrível de alimentos e sobremesas também. Algumas pessoas se preocupam com a substituição da carne na dieta vegetariana, porém existem inúmeros alimentos ricos em proteína, como o ovo, espinafre, feijão, soja e o grande bico. Dando destaque a essas substituições, a nossa dica bônus vai para o canal no YouTube Vegetariano Rango, onde receitas como coxinha de jaca, maionese de abacate e bolos veganos são ensinadas. Ingredientes para a massa da coxinha. 1 kg de batata já cozida, alho em pó, farinha de trigo paga noz, farinha de rosca paga noz, sal, óleo de girassol paga noz. Agora ingredientes para a carne da jaca, que é jaca, tomates, ceboletes, alho, salsinha e cebolinha, páprica doce ou colorífero pode ser também, curry, açafrão. E quem não podia faltar para o nosso recheio? A queijoquinha! É paga noz! Bom, que tal testar esse estilo de vida com nossas dicas? Espero que tenha gostado. Esse foi o Indique 3. Até mais! Entender a história da humanidade, descobrir de onde viemos, conhecer nossos antepassados, são algumas das características do curso de História, que também promoveu uma palestra com a Rainha do Congo aqui na Unifacamp. Confira agora a reportagem feita pela nossa equipe. A visita da Rainha do Congo, Djambi Kabatussuila, foi importante para o curso de História, e ela veio para uma palestra sobre a cultura e o povo de seu país. A Unifacamp, com a frente do curso de História, trouxe no dia 14 de março a Rainha do Congo, importante na cultura bantu, que faz parte do grupo de países que vieram escravizados para o Brasil. E um dos principais influentes na nossa linguagem, cultura, na formação do samba, capoeira e no nascimento da Umbanda. Como também falou com várias organizações de mulheres aqui no Brasil. O evento foi realizado no anfiteatro da instituição, e além disso, foi projetado um telão na quadra da faculdade, pois houve superlotação no espaço principal. Regivaldo Cantor do Santo Júnior, aluno do terceiro semestre de História, que foi quem teve a ideia de trazer a realeza. A unidade da gente dialogar com a comitiva, e eles aceitaram o convite, e para nós é uma honra, porque a cultura banto, depois da escravidão, é a primeira vez que pisa no Brasil uma monarca. E a facamp teve a oportunidade de trazer uma monarca banto aqui na Unifacamp. E o que essa experiência vai refletir na carreira de quem está cursando o curso de História? A cultura banto no Brasil é muito importante e muito interessante. Temos o resgate, temos que fazer esse resgate da diáspora africana. As pessoas falam todos os dias palavras bantos, como quiabo, mandioca, e não tem noção que é uma palavra africana, banto. Então, é uma oportunidade muito grande dos alunos conhecer um pouquinho sobre a cultura banto. Além do evento e sua importância para a faculdade, a professora e coordenadora de curso, Ellen Rosante, nos contou mais sobre o curso de História na Unifacamp. É o único curso que tem na região, o curso que forma professores de História, é aqui na Unifacamp. Então, nós temos, são três anos de curso, e nós temos disciplinas específicas do curso, como História da Arte, História Contemporânea, História dos Povos Africanos, História da África, História da América, como também temos disciplinas que os alunos estudam em conjunto com outras licenciaturas, que aí faz aquela formação geral. Então, nós temos História e Geografia da África, nós temos Didática, que vão estudar também com Pedagogia. Então, assim, a gente procura dar uma formação específica, mas também nós temos o olhar para a educação, do que esse professor vai encontrar na escola, pensando nesse profissional que nós estamos formando. E após a formação, quais são as áreas que o aluno pode estar atuando? Então, o curso é voltado para a licenciatura, né? Então, assim, o aluno vai poder dar aulas, desde o fundamental, o que a gente costuma chamar de fundamental 2, que vai do 6º ano até o 9º, no ensino médio também. Além disso, nós temos uma base aqui de pesquisa, né? Inclusive, nós oferecemos a pós-graduação também em Lato Senso, e temos também bolsa de iniciação científica, que alguns alunos fazem. E aí, então, esses alunos podem se direcionar para a pesquisa, além de ser professor. Nós já contamos com alguns alunos no mestrado, no doutorado, em outras universidades. Temos alunos que saíram daqui e dão aulas em faculdade. Então, assim, a gente tenta ampliar um pouco com a pesquisa. Além disso, alunos do curso de História nos contam a experiência de estudar na Unifacamp. O curso de História da Unifacamp, ele proporciona uma visão muito ampla do que é ser professor. A nossa formação de licenciatura, ela conta com a parte da pesquisa, com a parte da elaboração de planos de aula, desenvolver várias tendências pedagógicas. Eu gosto muito, eu sou muito feliz na minha escolha. A oportunidade que a gente tem de palestra, de conversa, de roda de conversa, a metodologia dos professores, é tudo maravilhoso. E qual área você pretende seguir? A área da licenciatura mesmo, eu pretendo ser professora. A princípio, eu quero ser professora, quero estar dentro de sala de aula, mas eu também gosto muito da parte de museologia, arquivologia e educação artística, toda essa parte também. Agora é hora de estreia aqui no C3 TV. Vem aí o quadro Câmera na Mão, uma produção realizada pelos alunos de Rádio e TV e Internet, que sai em busca de registros espontâneos e bons momentos para compartilhar. Dá só uma olhada! E aí pessoal, hoje estamos num parque de Jundiaí muito frequentado pela população e região. E queremos dividir tudo com vocês. Não percam esse quadro! No domingo, tivemos uma surpresa com o clima. Logo após o almoço, começou a cair uma senhora chuva. Ao chegarmos no parque, a chuva voltou e os visitantes começaram a ir embora. Precisávamos de um plano B. E aí galera, a ideia é o TV, a gente tem que saber quem fica aqui. O que as pessoas fazem, elas sabem cantar, sabem dançar. E disso a gente aproveita as pessoas para fazer o show, beleza? Vamos lá, vamos lá. Tá com vergonha. Fala. Quando já estávamos prestes a ir para outro lugar, encontramos uma família super talentosa e simpática, que logo nos acolheu e deram início ao show. A gente precisa começar a resumir também para falar que a gente não é. Esse aqui é o quê? Esse aqui é o quê? Que cante lá ou que a gente é aqui? Aqui, esse aqui é o cantor. Esse aqui também é o cantor. Esse aqui é o cantor. Esse aqui é o cantor. Ele dança e ela também dança. Olha gente, é isso que a gente está aproximando. Esse aqui é o cantor de talento. Grava com a gente. Sim. Ai gente, adorei essa foto. Olha, vem aqui. Você é louco, mano. Matheus encanta a todos com a sua dança há cerca de 5 anos. Mas a sua paixão teve início na infância e uma de suas maiores inspirações foi o rei do pop, Michael Jackson. Tá bom. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Bem, na realidade eu danço há mais ou menos uns 5 anos que eu estudo dança. Eu danço desde pequeno. Desde os meus 8 anos. Aí vendo o vídeo do Michael Jackson. Então, tem muito tempo. E eu comecei a estudar dança aos 15 anos, mais ou menos. Foi quando eu fiz minha primeira aula de hip hop. No final de 2015. Eu comecei a estudar outras vertentes também. Como poppin, lock. A dança tem feito parte da minha vida em diversos aspectos. Como se fosse meio que um pilar, assim, que me ajudasse a subir e a crescer como pessoa. Gabriela, com apenas 16 anos, já é uma super dançarina. E seu sonho é viver de sua arte. Tenho a facilidade com a dança desde que eu era bem pequena. Porém, que eu comecei a fazer aula. Eu tinha uns 10 anos. E eu comecei na Secretaria Municipal da cidade de Francisco Morata, que é onde eu moro. Que, sem dúvidas, tem sido uma saída para mim de diversas formas. E tem me ajudado não só como profissional, mas como pessoa. Vocês estão ouvindo essa música? Quem está tocando é o Igor. Então vai, só um pouquinho de silêncio que eu canto baixo. Eu toco violão há dois anos. E eu comecei porque eu sempre gostei muito de música, sempre quis tocar um instrumento. Eu só não tocava mesmo porque eu não tinha nenhum. Até que eu ganhei um violão de um amigo meu, que ele não estava usando. E aí eu comecei a tocar e não parei mais. Eu acho que a primeira música que eu toquei foi muito marcante. Foi uma música do Eric Clapton, que eu gosto muito, particularmente gosto muito. E eu fiquei treinando horas e horas e horas, dias e dias e dias. Como era... Você não conhece as notas no começo, né? Você não conhece o instrumento. Então, quando você consegue, é tipo uma superação assim, é incrível. Quando eu perco, eu não lembro como você me amou. E me tornou os lados, voltou no 6th Street. E você só me gritou no telefone. Espera para mim, vem de casa. Obrigada. Aí, valeu. Davi, o aniversariante do dia e o membro mais novo da família Também não dispensa uma boa agitação E se solta a ouvir sua música preferida Vai, tá comendo ticolé, vai Tá com sangue, né? Tá comendo ticolé, tá comendo ticolé Ticolé é muito bom, ticolé é muito bom Ele é de melancia, ele é de melancia Toma aqui Eduardo, dá pra ele Eduardo Toma aqui Eduardo, dá pra ele Eduardo Vai no passinho, vai no passinho, vai no passinho do cocôzinho Vai no passinho, vai no passinho É família, família Um, dois, três Família, chute de estrado Vamos Aos 23 anos, Alisson já se apresentou em alguns shows de rap, fazendo beatbox Gosto só de beatbox Já apresentei em alguns shows, assim, que tinha uns amigos meus que tinham um grupo de rap Aí sempre na entrada do show, eu fazia um beatbox, um improviso ali no começo Mas nada muito profissional, sabe? Mais pra diversão ali Inspiração foi um amigo meu Que ele fazia, dominava mesmo o assunto Aí eu vi, me interessei e quis aprender, né? Eu fui tentando, tentando Isso faz uns 10 anos, eu acho, já que eu Desde molequinho mesmo eu já tava ali tentando desenvolver cada vez mais a habilidade do beatbox É uma coisa, um hobby, sabe? Que eu gosto de fazer Mas profissionalmente não pretendo, mas gosto de ir como hobby Até mais Tiago dança há mais ou menos seis anos, mas diz que atualmente vê a sua arte apenas como hobby. Danço, tipo, faz uns seis anos e eu me inspirei muito em cantores americanos, tipo Chris Brown, Michael Jackson e foi inspiração. Mas eu tenho só como hobby mesmo. Ah, eu fiz uma apresentação na minha cidade, eu tinha um grupo de dança, mas isso foi em 2012, então foi tipo o início quando deu um up assim pra mim, pra mim começar e depois disso eu me apresentei a mais lugares. É isso aí pessoal, apesar das dificuldades e da chuva que já tá voltando, nossa matéria deu super certo aqui no parque e além de tudo ainda encontramos vários talentos. Quem aí nunca pensou em fazer uma dieta maluca para perder aqueles quilinhos no final do ano? A nutricionista Simone Toledo nos concedeu uma entrevista para falar um pouco sobre o assunto. Com o áudio dos blogueiros fitness de corpos fortes e sarados, tem muita gente procurando emagrecer e tem gente que faz de tudo pra isso. Come mais grãos e produtos integrais, limão na comida, abacaxi todos os dias, enfim, diversas medidas. Mas é preciso cuidado com as dietas que prometem milagres. Uma pesquisa recente da Associação Brasileira de Nutrologia mostra que dos 503 entrevistados, 95% dos participantes acham de extrema importância as orientações de médicos e nutricionistas. Ainda assim, 77% dizem já ter iniciado dietas por conta própria, 3,1% por amigos, 3,1% por sites, 1,7% por livros e 1,5% por influenciadores digitais. Nós viemos aqui na estação de Jundiaí para descobrir o que o pessoal acha dessas dietas malucas. Vamos conferir? Cara, tem uma dieta do limão que a minha família faz lá em casa, que a gente só toma, a gente não porque eu não faço, né, mas só toma limão durante o dia inteiro. Canela. Eles falavam que no lugar de você usar um termogênico, você usava canela e tinha quase a mesma funcionalidade. Já me falaram da dieta da lua, eu já fiz a dos pontos, funcionou um pouco, durante o tempo funcionou. Você já fez alguma? Não, eu particularmente nunca fiz. Você já fez alguma? De canela, não. A especialista no assunto que vai conversar com a gente hoje é a nutricionista Silmara Toledo. Ela vai explicar direitinho pra gente o que ela acha dessas dietas meio malucas e se realmente funciona. Pra começar, Silmara, a gente vai falar da dieta dos famosos. A Jennifer Aniston adotou a dieta à base de papinhas de bebês. Em uma semana, ela perdeu 3 quilos. A Beyoncé adotou uma dieta de desintoxicação e consumiu apenas líquidos. Ingredientes fundamentais foram limão, xarope de bordo, pimenta caiena e água. A Fergie fez a dieta do vinagre. Antes de comer, ela bebia uma pequena dose do vinagre, acreditando que o ácido cortava gordura. Você acha que a dieta dos famosos funciona, Silmara? Na realidade, essas dietas, elas acabam sendo por um curto espaço de tempo. Então, nada que é por esse espaço de tempo muito curto, ela tem uma resolução. Ela tem a resolução ali naquele momento e não pra sua vida. Então, eu gosto de trabalhar com os pacientes de uma reeducação alimentar, de mudanças de hábito pra ele ter pra vida dele. Pra continuar, nós trouxemos agora algumas dietas que bombam na internet. E a Silmara vai dizer pra gente se realmente funciona e se traz algum prejudicial pra saúde. Nós temos a dieta da sopa, que consiste em batata, cenoura, repolho picado, azeite, sal e água. E deve-se substituir o almoço e a janta pela sopa. Funciona a dieta da sopa, Silmara? Na realidade, a dieta da sopa, você vai estar perdendo líquido e massa muscular. Por quê? Nós temos aí a batata, a cenoura, o repolho, que na realidade são carboidratos. Onde está a proteína dessa sopa? Então, na realidade, a construção muscular, eu preciso da proteína e eu vou estar trocando duas importantes refeições do seu dia que precisam da proteína pra essa construção da massa muscular e eu não tenho essa proteína. Bom, uma das dietas mais famosas na atualidade é a dieta low carb. Ela funciona, Silmara? Eu gosto muito da low carb, mas uma low carb muito legal. A low carb, ela é composta de até 150 gramas de carboidrato dia. Mas tem muitas pessoas aí que fazem uma low carb retirando todo o carboidrato. Eu acho que a retirada do carboidrato, a partir do momento que você depois vem com esse carboidrato novamente, você adquire todo o peso novamente. Silmara, qual é verdadeiramente agora o procedimento correto pra se emagrecer com saúde? Eu, na realidade, acabo tendo a construção com o paciente dessa dieta. Eu falo que não é dieta, é uma reeducação alimentar. É ele realmente trocar alguns alimentos e ter pra vida dele. É qualidade de vida. Eu lido muito com a qualidade de vida e não com essas dietas malucas, essas dietas de momento. Bom, vocês viram que tem maluquice de sobra pra quem quer emagrecer, né? Mas a dica que a gente deixa é... Procure um profissional adequado, pratique exercícios físicos e emagreça com saúde. Eu sou Nayara Cristina, para o C3 TV. Melhor tomar cuidado com essas dietas, hein, pessoal? Pois, como vocês viram, elas podem ser prejudiciais para a nossa saúde. Lembra aquela entrevista imperdível do aluno haitiano que eu comentei no início do programa? Então, vamos acompanhar agora esse bate-papo no C3 Conversa. E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um C3 Conversa. E na edição de hoje, vamos bater um papo com o Charles Steven. Steven tem 27 anos e é estudante de jornalismo aqui na Unifacamp. Nascido em Porto Príncipe, no Haiti, vamos saber um pouquinho mais sobre como foi sua vinda para o Brasil e quais são suas impressões sobre o novo lar. Oi, Steven, tudo bem com você? Tudo. Então, conta um pouquinho para a gente, quando foi que você veio para o Brasil e por quê? Eu venho aqui no Brasil, dia 17 de janeiro de 2017. Eu tenho razão. Eu sempre tive sonho de ser actor. Eu assisti bastante no velho brasileiro, no velho mexicano e Dubai. Esses três países, eu sempre tenho sonho de conhecer esses países e escolher um para viver. Entendi. E qual foi a primeira impressão que você teve dos brasileiros? Primeira impressão? Se você para para pensar o que você viu na televisão, a realidade é bem diferente. Mas o povo do Brasil, além de ciumenta, é um povo muito legal. Você já sofreu algum tipo de preconceito desde que chegou aqui? Bastante. Para não subir preconceito, só se eu ficar na minha casa, eu não saio. Porque preconceito, quando a gente analisa o que é preconceito, às vezes a pessoa faz um tipo de preconceito sem saber se está prejudicando outra pessoa. Um exemplo, às vezes eu saí na minha casa e fui para o mercado. Não é que eu estou saindo do mercado, se eu tenho três sacolhas na mão, tem uma pessoa que fala Nossa, esse cara acabou de sair, a gente já seja bem no Brasil. Isso me dói, isso é um preconceito. O cara já acha que estou vivendo bem, porque só eu fui no mercado e eu comprei uma coisa para comer na minha casa. Entendi. E como foi o seu ingresso na faculdade? Conta para a gente, como foi um pouquinho do seu primeiro dia? Meu primeiro dia, foi muito ansiosa. Como eu falei, eu tenho um sonho. Meu sonho é ser famoso e ser ator. Tipo, quando eu cheguei na faculdade, cheguei muito feliz, porque eu estou na caminho certa para realizar meu sonho. Tipo, para o aluno, tipo, para o colega na escola, não foi tão difícil, não foi tão fácil, não foi tão difícil. Porque se você vem para receber a atenção dos outros, você não vai ficar. Eu venho para estudar. Mas mesmo assim, a pessoa que me abraça, eu também abraço a ele. As pessoas que não me dão bola, eu fico no meu canto. Porque além de ser negro, eu sou estrangeiro. Eu tenho dois tipos de preconceito. Tipo, estou subindo. Além de ser haitiano e tal. Não sei se, por acaso, de vocês é igual. Mas tem pessoa, além de só porque eu sou haitiano, a pessoa já me acha muito baixo. Além de ser, ter uma pera preta. E a sua visão do Brasil, antes de vir para cá, corresponde com a realidade que você encontrou aqui? Pode falar sim. Porque o Brasil me ofereceu uma oportunidade muito grande, que no meu país eu tenho que escolher ou trabalhar ou fazer uma faculdade. Aqui no Brasil eu consigo fazer uma faculdade, realizar meu sonho, para ter um futuro maior. Pode falar sim. E como foi para você participar da palestra que teve com a Rainha do Congo? Uma pergunta muito boa. A palestra para mim foi péssima. Porque nesse momento eu não estava preparada para fazer um tipo de coisa. Porque eu fui muito nervoso. Eu acredito que tem coisa que é sempre, mas que não é muito fácil. Porque depois que eu parei para pensar, não só uma tradução, é uma faculdade interna que está para cima de mim. É um peso muito grande. Tipo, antes eu levo como uma brincadeira, aí eu vou falar. Mas chegar lá, tipo, ficar estressado, passar nervoso, dar um tranca. E isso foi... Eu fiquei muito mal no começo. Depois, eu parei para pensar. Isso me mostrar. O caminho de comunicação não é fácil. Eu tenho que se preparar para o mercado. É isso que eu vou fazer. Isso me mostrar o caminho certo. E quantas línguas você fala, Steven? Mais ou menos quatro línguas. Quais? Inglês, francês e crioulo. E, Steven, onde foi que você aprendeu? Como foi que você aprendeu esses três idiomas? No meu país, depois do ensino fundamental, quando eu subi no ensino médio, é obrigatório para você aprender espanhol e inglês. Francesa, normalmente, é todo dia. Crioulo também, a gente tem a hora de crioulo, é na fundamental. Depois do fundamental, a gente não tem mais a hora de crioulo. A gente tem a hora de francês, a hora de espanhol, e a hora de inglês. Porque é obrigatório, no meu país, no ensino médio, para você aprender inglês, francês e espanhol. Tem que obter nota também por essas línguas. Entendi. E conta um pouquinho para a gente como era a sua vida antes de você vir para o Brasil, os países que você conheceu, como era a sua vida no Haiti. A minha vida, como eu fosse falar isso, eu sempre vivi, eu vivi com a minha avó. Meu pai estava lá, mas meu pai é um policial, ele sempre foi muito ocupado. Viver com a minha avó, minha mãe me deixou há quatro anos. Porque minha mãe tive o irmão dele que está na França, que faz tempo, depois que ela foi gravida para o meu pai há 14 anos, depois que eu nascer, meu tio levou minha mãe para lá. Minha mãe tem que ir, me deixou na mão da minha avó. Eu cresci com minha avó, às vezes pode passar seis meses que eu não vi meu pai, mas ele sempre preocupa por educação. A escola nunca faltava, a comida também nunca faltava. Comecei a trabalhar também há 14 anos. Há 14 anos, minha mãe me levou lá para a França. Quando eu cheguei lá, não, tipo, eu não, eu estava muito jovem também, não, não é, não estava na realidade, porque minha mãe também não tive tempo, eu estava trabalhando no aeroporto, fazer faixa no aeroporto, ela tem que acordar quatro horas da manhã e voltar às seis horas da noite. Depois, como você trabalha, depois que eu voltei lá, há 14 anos, porque eu fiquei seis meses e 17 dias lá na França, eu voltei para o meu país, eu trabalho, fazia táxi há 14 anos. Depois, há 22 anos, eu tive um emprego, é um emprego muito bom, eu estava muito sossegado, é segurança, na banco de casa do Loterica, que é muito diferente daqui, que não é igual daqui, tipo, casa do Loterica, é do governo, não sei, lá, é uma pessoa, pode ser um dono de uma casa do Loterica, tipo, para vender bilhete. Eu fiquei seis anos nesse serviço, depois, eu resolvi vir aqui no Brasil, porque eu tive um sonho, meu sonho, que eu já falei, é ser ator, como eu assisti muito novela, que é novela brasileira, e eu me esticando, e resolvi vir aqui no Brasil. Entendi. E foi fácil para você encontrar emprego aqui? Você já veio com pessoas aqui para você poder ficar na casa? Não foi fácil, foi bem difícil, quando eu cheguei aqui, eu estava no Rio de Janeiro, eu estava no hotel, eu não falo português, depois que eu comecei a gastar, gastar, eu fico um mês e dois dias lá no Rio de Janeiro, uma pessoa que a gente já conheceu lá no meu país, que morou aqui em São Paulo. Meu pai mandou o número dele para mim, eu liguei para ele, ele falou para mim, eu posso te ajudar só se você chegar em São Paulo. agora eu resolvi comprar um bilhete e eu vim para cá. Cheguei aqui seis meses sem trabalho. Depois, que é um pastor da igreja que me conheceu, ele falou, eu vou apresentar uma pessoa para você, ele me apresentou a minha patroa. Lá onde eu trabalho agora, eu já saí, eu vou voltar lá de novo. Bom, galera, esse foi o C3 Conversa de hoje. Steven, muito obrigado pela sua participação e ficamos por aqui. até a próxima. Tchau, tchau. E por último, mas não menos importante, nós iremos falar sobre transtorno alimentar, um assunto muito importante a ser tratado no mundo atual. Confira agora a matéria feita pela nossa repórter, Amanda Beatriz. Comer muito e comer pouco, sem se preocupar com a saúde ou com o seu corpo. São questionamentos que a sociedade se faz quando o assunto é transtorno alimentar. E você, sabe o que ele é e o que ele pode causar em sua vida? Eu sou Amanda Beatriz e vem comigo. As causas mais comuns de transtorno alimentar são anorexia nervosa, bulimia nervosa e corrupção alimentar. Dados fornecidos pelo psiquiatra Bruno Nazar em entrevista ao jornal online O Tempo, transtorno alimentar atinge mais mulheres do que homens numa distribuição de nove meninas para cada um menino, tendo mais frequência entre os 14 aos 18 anos de idade. Transtornos alimentares são tipos de perturbações no comportamento alimentar de origem psicológica que podem acontecer tanto o ganho de peso excessivo ou a perda de peso excessivo. Existem dois tipos que mais se falam hoje em dia que é a anorexia nervosa onde o paciente tem uma perda de peso muito significativa por medo de engordar e a bulimia onde ele tem uma compulsão alimentar e acaba provocando o corpo vômito ou realmente fazendo uso de laxantes para poder compensar aquilo que ele tenha se alimentado por peso na consciência mesmo da ingestão alimentar. Um dos sinais que a gente pode destacar uma pessoa com distúrbio alimentar é a perda excessiva de peso preocupação exagerada com a forma física e não se alimentar junto com familiares não se alimentar as pessoas olhando ter esse realmente esse isolamento social na bulimia a gente pode destacar também ferimentos na boca ferimentos no dedo onde isso provoca vômito então estar bem alerta também no comportamento geral do paciente A pessoa que sofre com transtorno alimentar deve ser acompanhada por uma equipe multiprofissional da área de saúde que tem uma abordagem comportamental para ter o cuidado e atenção total lembrando que ter uma ótima relação com exercícios físicos e forte envolvimento social pode ajudar a amenizar e prevenir essa doença Então geralmente o cérebro humano ele reage essa doença das seguintes maneiras num caso de anorexia ela pode desenvolver uma depressão profunda e uma distorção do seu corpo ela não consegue enxergar como o seu corpo está então ela sempre vai se enxergar gorda e o caso da bulimia ela vai sentir uma por sentir essa culpa ela entende que o momento que ela ingeriu aquela alimentação ela já trouxe peso ao seu corpo então ela acha que ela começa a pensar que é instantaneamente esse ganho de peso então qualquer refeição que ela faça ela sente a culpa por estar engordando né então procurar compreender o que está por trás desse transtorno e ter essa empatia de ouvir a pessoa é essencial para que ela possa querer buscar uma ajuda e ter alguém como apoio é essencial nessa busca por achar que não se encaixa em um padrão as pessoas que sofrem com esse transtorno podem desenvolver depressão ou ansiedade com doenças físicas e acaba se isolando afetando diretamente sua vida social elas vão sempre se achar inferiores a outras pessoas trazendo para si uma visão sempre negativa delas mesmas por isso fomos saber se as pessoas conhecem sobre transtorno alimentar o que eu faria era aconselhar essa pessoa a procurar um profissional um nutricionista porque é mais viável que a pessoa fazer esse tipo de alimentação sem procurar um especialista eu conheço uma pessoa que passou pela anorexia ela estava fazendo acompanhamento médico e nutricional eu como educadora física entrei na na parte de ganho de massa retomar massa muscular fast food eles podem atrapalhar no controle de dieta alimentar no caso de excesso eu particularmente não recomendo comer fast foods que não é saudável tendo em vista que o transtorno alimentar surge na infância e na juventude o diagnóstico precoce ajuda a prevenir essa doença Natasha França é com você é isso aí Amanda e se você conhece alguém que tem algum tipo de transtorno alimentar incentiva essa pessoa a buscar ajuda e é com essa matéria que o programa do C3TV chega ao fim muito obrigada pessoal e até a próxima